O segundo caso que eu vou compartilhar com vocês é o caso do nosso app. Acho que mobile já não é mais o futuro, o presente. Tem categorias que dependem exclusivamente de aplicativos. No nosso caso, a gente já tem um tráfego mobile em algumas horas do dia atingindo mais de 60%. E, no final do ano, a gente entendeu que era necessário fazer um relançamento do nosso aplicativo. Como tudo lá no Magazine Luiza, a gente partiu de um conceito. A gente sentou e definiu qual o conceito que a gente quer para esse novo aplicativo. Quais são os princípios que vão nortear o desenvolvimento dele. E a gente definiu três pontos. O primeiro, que era uma redução obsessiva de fricção. Isso é ineficiente. Você botar fricção no seu processo de compras, você naturalmente vai perder vendas. Então, todo o desenvolvimento, do ponto de vista de tecnologia, de peso do aplicativo, de cada tela, de cada campo, foi minuciosamente estudado, de forma que a gente conseguisse ter um fluxo mais livre possível. O segundo ponto era justamente aumentar o nível de personalização. Então, era pegar aquele bob que eu apresentei e trazê-lo para dentro do aplicativo. E o terceiro era pensar em alguma coisa que fosse, com alguma condição, alguma oferta que fosse exclusiva do app, para que ele se tornasse mais interessante. Em relação à questão da redução da fricção, acho que a melhor página que sintetiza isso é o campo de cadastro. Quando criamos o primeiro app, a gente pegou o nosso cadastro do desktop e tombou ele para dentro do app, óbvio, faz um copo e cola. O cadastro do desktop tinha 17 campos. Era uma taxa de abandono gigante que a gente tinha nesse cadastro. A gente começou a pensar campo por campo. Precisa, não precisa, é fundamental, não é fundamental. A gente chegou em um campo que era, por exemplo, gênero, homem ou mulher. É preciso, para fechar uma venda, saber se o cara é homem ou mulher? Não. O pessoal de CRM gosta. Mas não é fundamental. Então, tira. A gente está obsessivo. A gente não quer pedir um toque a mais para esse cliente que está querendo fechar uma compra. Então, a gente reduziu, reduziu para nove campos. Desenvolvemos algumas técnicas de real-time feedback, ou seja, para ele saber se estava preenchendo tudo certinho. E nessa página a gente teve uma queda de 30% na taxa de abandono. Esse aqui foi um... Eu trouxe um exemplo, mas isso foi feito em todo esse processo. de design e desenvolvimento. Em relação à personalização, a gente foi absolutamente radical. 100% das vitrines são personalizadas. Não tem nenhum espaço que alguém do comercial, do marketing, vá falar, eu quero botar esse produto para vender. Se a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer isso através da ferramenta de personalização, através de buchas na ferramenta. Mas, assim, o nosso entendimento é que, no aplicativo, pela natureza dele, era necessário que a gente tivesse essa atitude. A gente personalizou as vitrines, a gente personalizou os menus. Então, no aplicativo, se você tem uma frequência de uso em determinadas categorias, essas categorias vão estar em exposição, inclusive, no menu. E a gente integrou a recomendação também nos pushs. Então, a gente tem alguns pushs que são os blasts, que são as ofertas, mas, para quem navegar no aplicativo, o push, provavelmente, o que vai receber é um push personalizado, que tem a ver com o histórico de compra desse, o histórico de compra, o histórico de navegação, ou aquilo que ele deixou algum rastro para a gente. E a condição exclusiva, depois de muito pensar, a gente decidiu que a gente ia ter uma oferta muito agressiva de frete grátis no aplicativo. E aí vocês devem estar pensando, pô, vem falar aqui de como vender sem queimar margem, está dando frete grátis. A gente não é maluco, uma das coisas que a gente mais faz é conta. E a gente entendeu, olhando para os dados que a gente tinha do aplicativo, que tinham duas características que permitiam a gente poder fazer essa oferta e deixar de pé a operação. O primeiro é que, como eu falei, a venda promocional no aplicativo é muito menor, ela é muito mais personalizada, então a margem é maior quando o cliente compra no aplicativo. E o segundo ponto é que, quando esse cara baixa o nosso aplicativo, depois, na próxima compra, normalmente ele não tem um custo de marketing. Ele simplesmente abre o aplicativo e ele compra, através de um push ou qualquer outra coisa. Isso faz com que a gente conseguisse encaixar essa oferta de frete de uma forma sustentável, viável, algo que está desde o lançamento e que realmente contribui muito para o uso do app. Isso aqui é só um... Tem um play aqui nesse vídeo, é só um vídeo, não muito longo, do fluxo de compra no app para alguém que já foi cadastrado. Consegue dar o play aí? Bom, de fato, assim, quando a gente pegar, são 19 segundos, o tempo médio que a gente tinha de uma operação parecida com essa no nosso site mobile, chegava a três minutos. A média que se tem quando você já tem cadastro, alguma coisa, são dois a três minutos no mobile, no smartphone onde você tem uma conexão 3G boa. Bom, o resultado disso foi uma plataforma que deixou de ser insignificante, e a gente lançou o aplicativo em novembro, até outubro ele era absolutamente insignificante, como parte das nossas vendas. Hoje ele é muito relevante, ele tem uma participação hoje maior do que canais importantes, como o nosso Televendas, como o B2B, e ele entrou na nossa estratégia de forma prioritária. Hoje a gente fala que a gente é uma empresa mobile only, app first, ou seja, todos os desenvolvimentos, tudo que a gente desenvolve, a gente pensa primeiro no app, em seguida no mobile, e depois a gente vai para as versões de desktop. e depois a gente vai para as versões de desktop. E depois a gente vai para as versões de desktop.